...cansado, entendeu? Essa grande vitória. Eu acredito que foi o maior benefício que o nosso senador trouxe para os municípios de... Sei que ele trouxe muitas emendas, mas o maior benefício que ele trouxe para os municípios de... Bom fim. Normandia. Pacarai, mano. Do Iramutã. A Majaria também. Pessoal, como eu falei, eu cheguei em Normandia, eu fui transferido lá do Apiaú, para a Normandia, que na época entrou uma praga quarentenária, que na época a mosca branca era praga quarentenária. Foi transmitido para emitir CFO. Eu era credenciado, e ao juntar um mapa eu poderia emitir CFO. Então eu vim para cá por isso. E não saí mais. E também sou produtor de tomate. A cultura que eu mais trabalhei assim que eu cheguei no estado foi com a cultura do tomate. 2011, felizmente, sempre eles colocavam armadilhas, tivemos a triste e infeliz notícia de receber que em Normandia, que foi encontrado aqui a mosca da carambola. Pessoal, esses municípios, a agricultura desses municípios. Tinha muitas pessoas em Normandia que vendiam. A manga passou a ser um, eu digo mesmo, em desgraça. Rapaz, eu ficava pensando, mas aí disseram, não, daqui a seis meses, a primeira notícia, não. Daqui a seis meses, se não for mais encontrado, mas como não seria encontrado se a mosca vinha da Guiana? Entendeu? As pessoas, onde foi encontrada a mosca da carambola foram famílias que veio do Iuramutã, que é o que atravessava a Guiana, né? E eu sei que aconteceu isso. Pessoal, um sofrimento. Eu senti na pele, na época eu produziu tomate, senti na pele, e vi muitos produtores sofrerem, tá certo? E outra coisa, eu disse, meu Deus, enquanto existir Guiana, com certeza não vai acabar. Eu não imaginava nunca. Mas eu digo, senador, que foi, esse guerreiro aqui é uma potência, tá? Ele cumpriu a missão. Rapaz, eu disse, rapaz, eu quero ver aquele cidadão para dar um grande abraço dele, porque recebo um abraço para todos os agricultores, sabe?